Música Aqui no Porto Madeiro tem a Praça do Fogo quando for inverno, mas no calor do verão, olha só que espaço delicioso, né Daniel? São as piscinas aquecidas e o bacana, Márcio, é que se você for fazer alguma festa à noite ou algo assim, a iluminação delas especial acompanha a música que está tocando. Olha que legal! Olha que bacana! Diferenciais são muitos aqui no Porto Madeiro, são as últimas unidades à venda. As últimas unidades, entra em contato conosco que a gente realiza o teu sonho de vir morar na Praia Brava. Pertinho do mar, Praia Brava, dmjconstrutora.com.br, esse é o Porto Madeiro. E é clima de carnaval aqui na Dream Shoes Store e com novidade na mão, Sérgio? Com certeza, chegaram as sapatilhas com lantejolas para esse carnaval que vai arrebentar aqui em Balneário Camboriú. Além disso, temos rasteiras com até 60% de desconto, além de sandálias com 40%, gladiadoras 20% e bolsas de maneira geral com 20% de desconto. Venha até nós! Venha conferir esse desconto com essa loja maravilhosa, com espaço, excelente estacionamento. Venha conferir! Loja climatizada, muita variedade. Nós temos aqui na loja sapatos, bolsas, cintos, carpan, tamanco. Tudo, tudo com desconto. Venha conferir pessoalmente e conversar conosco. Aguarda a sua visita aqui na loja. Até 60% de desconto. É carnaval, é festa, é Dream Shoes Store. Produtos especiais, olha aqui, rapaz. É um verão inesquecível, gente. Vou fazer o seguinte, bota uma música de preço baixo. Agora dança, agora vai! Aqui, ó. Sadia, lasanha, boloiesa, 4 queijos, stroganoff de frango. É uma maravilha, é show de bola. O preço disso aqui, atenção, é R$ 11,94. 650 gramas cada caixinha, tá? Unidade R$ 11,94. Porém, Clube Especiale, vantagens, fica por R$ 10,98. Preço exclusivo pra quem já é parceiro, é barbada pra você fazer o seu cadastro ali na entrada do Especiale. Aqui no centro da cidade. Quero falar de outro produto que tá combinando com a época. Verãozão, olha aqui, ó. Sorvete Nestlé. 1,5 litro, R$ 19,90. E pra quem tem Clube Especiale, vantagens, R$ 18,90. E olha, flocos, brigadeiro, sensação, La Fruta. São os clássicos, tem esse manga com maracujá. Não, eu já vou fazer um rancho aqui de sorvete pra levar pra casa, hein, gente? Aqui no Shopping Mais tem Especiale. Vamos mostrar mais. Aqui, ó. Isso aqui também. Vamos mostrar esse preço aqui. Isso aqui é doce bom também, pra quem gosta de sabor. Pêssego da GB, em calda, GB extra, 425 gramas, R$ 7,94. Bate palma aí! Mas pra quem tem o Clube Especiale, fica por R$ 6,98. Também vamos falar aqui desse biscoito. Esse aqui é o biscoito piraquê, água e gergelim. O pacote, ele é um biscoito salgado, pacote com 200 gramas, R$ 3,28. R$ 3,28. No centro da cidade, atendimento, ó, assim. Esperando o quê, ó? Voando! Especial! Luiz, por que o pessoal que está nos assistindo não deve comprar as válvulas dos concorrentes, e sim comprar da VRP Premium válvulas redutoras de pressão? Qual é o seu diferencial? A nossa válvula não é de ajuste, não precisa ficar ajustando. A nossa válvula é dimensionada conforme o projeto, a nossa válvula tem 5 anos de garantia, a nossa válvula é diferenciada porque ela elimina o golpe de arete e gera economia de água. Venda sob medida e sob encomenda. Garantia de economia está aqui. VRP Premium.com.br 47336777713. Economize! Na Mr. Pet, você encontra medicamentos veterinários e as melhores marcas em rações, além de linha completa de artigos para cães, gatos, pássaros e roedores. Mr. Pet. Na Sayonara Cabeleireiros, conheça pacotes especiais para o dia da noiva. Além da disponibilização de serviços exclusivos para madrinhas, damas e convidadas. Acesse sayonara.com.br ou ligue 3363 1549. Clínica Dr. Marcelo Rovares, cirurgia geral. Atendimento especializado com estacionamento próprio. Acesse marcelorovares.com. No verão, cutina de império atendendo todos os dias, das 10 às 22 horas, também atendendo na praia. Reservas de mesa pelo fone 3398 3927, na Avenida José Medeiros Vieira 704, Beira Mar, antes da Lagoa, na esquina mais gostosa da Brava. Móveis sob medida, alteração arquitetônica, alvenaria, marmoraria, vidraçaria, projeto elétrico, hidráulico, iluminação, gesso, paisagismo, layout com ambientação em 3D. Tudo isso e muito mais com Móveis Bom Jesus e Almeida Bonato Arquitetura. De graça até massagem na testa, gente. Bacana essa loja aqui, a Orto Médica. A Orto Médica não é uma loja só que traz o apoio pra quem está lesionado, machucado. Ela também traz produtos para o bem-estar. Olha que bacana, ó. Essa peça aqui que eu quase derrubei aqui, uma palmilha, as calcanheiras. Anti-impacto. Quem é que não fica muito tempo durante o dia de pé, não é? Ou pra quem é desportista. Tá aqui uma ideia bacana, uma ideia bacana de presente. Então, isso e muito mais aqui na Orto Médica, na Avenida do Estado, ao lado da Unimed, com o fone 3360 0077 Orto Médica. Se a situação não tá fácil pra ninguém, então vamos economizar agora com a volta às aulas. Fazer aquele listão caprichado, pagar menos por um produto bom. Então vem pra Print House aqui, em Camboriú, atendendo toda a região, Balneário Camboriú, Itajaí. Olha só, canetas. Muita variedade de canetas a partir de R$ 1,00. Também posso falar pra vocês do Faber-Castell. Faber-Castell são os lápis. Temos esse combo aqui de 12 cores. A caixinha vem com 16 unidades, porque vem uma borracha, um apontador, mais dois lápis grafite. Aliás, todos eles, ó, R$ 11,90, 12 cores. E temos os estojos. Muita variedade em estojos. Estojos a partir de R$ 5,00. Você pode fazer a sua compra em 6 vezes no cartão, sem juros, 10% de desconto à vista ou 5% de desconto no cartão. Teleentrega em toda a nossa região. E você ainda pode fazer a sua lista por e-mail. Atendimento.com.br Ou mandar a sua lista de volta às aulas pelo WhatsApp 84853949. Então, já que a coisa tá difícil, vamos tentar dar uma aliviada e vamos fazer economia aqui na Print House. As voltas às aulas. É mega feirão. Aproveita. É pro dia-a-dia, é pro churrasco e também é o diferencial. Isso tudo aqui na Sedanos. Thiago, me explica. Isso aqui é um bife milanesa, prontinho, já empanado. Só pôr na frigideira e fritar ele, decochão mole. Ele está saindo 27,60 quilos na Sedanos, Márcio. E ali, um outro diferencial? É o quibe prontinho já, com farinha, massa prontinha. Só rechar ele e assar no forno. Ou comer ele cruzinho com pão sírio, que fica uma delícia também, né, Márcio? Quilo, 26,20. Melhor do que isso é experimentar. Vem pra Sedanos! Feito! Área de jogos do Melbourne, com o nosso amigo Douglas Hacke. Isso, Márcio. Estamos aqui no edifício Melbourne, em uma das áreas de lazer do apartamento. Essa aqui é a sala de jogos. Mas também temos a piscina, quiosque, salão de festas, o principal. E temos cinema, academia, spa, sauna, tudo isso. Muito show de bola. Aliás, já está de costume da Hacke. Também já gravamos o Ville de France, que também tem uma cancha de bosta, uma área de lazer muito legal. Últimas unidades nesse empreendimento? Isso, Márcio. Hoje nós temos quatro unidades mobiliadas e decoradas, sendo duas pela Florencia e duas pela Delano. E totalmente mobiliadas e decoradas, né? E uma unidade sem móveis, né? Valores? Eles variam de R$ 1,3 milhão com duas vagas de garagem até R$ 1,5 milhão com quatro vagas de garagem. Temos uma última unidade no Ville de France já mobiliada com um valor? Esse lá está R$ 1,2 milhão com duas vagas de garagem. Também temos outro aqui no centro da cidade? Isso. Aqui nós temos o Cotê da Azul, que é um apartamento onde nós estamos em fase de construção. Ele fica pronto na metade do ano de 2017. E ele está por R$ 570 mil, duas suítes, mais uma vaga de garagem. E agora uma diversificação da Hacke em Camboriú com outros valores, mas com um imóvel de ótimo padrão? Isso. Em Camboriú nós estamos com dois empreendimentos iniciados já, tá? Já não são mais pré-lançamentos, já estão em início. De obras são o Edifício Costa Douro e Edifício Costa Dourada. Fica na Rua Cerejeira, logo no início ali de Camboriú. São apartamentos de duas suítes com uma e duas vagas de garagem. Com valores de...? A partir de R$ 300 mil. Hacke.com.br Telefone na tela. Faça um bom negócio aqui. Mais de 20 mil itens. Boutique e vestuário completo para o motociclista. Esta é a Solmotos 3367-2596. Elevadores EBC Qualidade e Tecnologia. Atendendo há mais de 16 anos, trazendo um novo conceito em elevadores. Na Rua 1500, número 963, Centro de Balneário Camboriú. Fone 3367-3000. Aqui no Posto Sofia, a gasolina é Petrobras. Procedência garantida distribuidora Cia Petro. Venha a qualquer momento fazer aquela análise para você ter a certeza de um excelente combustível. E o preço é para derrubar em toda a nossa região. Então aproveite. E agora com loja de conveniência ainda mais completa. Venha para o Posto Sofia, aqui no Oswaldo Reis 2840, na Praia Brava. Aproveite! Móveis sob medida, móveis soltos, cadeiras, mesas, banquetas, poltronas, frita-ovo, faz pipoca e muito mais. Tudo para casa, escritório, na Derian. Mostrando essa cadeira aqui. Modelo muito bonito, modelo Eiffel. Madeira aqui embaixo. Polipropileno em cima. Diversas cores. De 328 só por 260. É muito bacana! Mostra o dedão que é bacana! Esse é o dedão perônio! Essa daqui, modelo Milão, essa cadeira aqui. Base cromada, o assento e encosto injetado. Tem na cor branca ou na cor preta. De 249 por 199, dedão perônio. Você conhece o dedão perônio ou não? Derian, venha voando! Instaladora São Leopoldo. Mais de 20 anos no mercado, sempre com excelente atendimento e mais de 8 mil itens, tudo para sua casa ou empresa. Terceira Avenida, 732, esquina com a rua 916. Em Santa Catarina, concertinas produzidas em Galvalume é só com a concertinas Líder, não é Alex? Perfeito, Marcio. Só nós trabalhamos com aço Galvalume. O aço Galvalume é especial para não sofrer nenhuma ação do tempo. Ele chega a uma resistência de até 20 anos contra corrosão, qualquer tipo de problema. Então ele não vai enferrujar durante 20 anos. Outra coisa que é muito importante, todos os nossos serviços de instalações são feitos dentro da lei, são legalizados, são sinalizados como manda a legislação. E você pode aplicar concertinas em sua empresa, em seu condomínio, em sua residência e em seu galpão. Acesse concertinaslider.com.br ou ligue 4792710768. A segurança está aqui, concertinas Líder. Beto Persianas, onde você encontra cortinas, persianas, papel de parede, almofadas, tapetes, tecidos e colchas. Na Alvin Bauer 556, sala 1. Pensou iluminação? Pensou ilustres? Produtos exclusivos para projetos personalizados. Ilustres, presente nos melhores projetos. Imagens, sempre mostrando as imagens, atualizando as obras da EP2. Vamos falar do Ana Vitória, no Ana Vila Real. Isso aí, Márcio. O Ana Vitória já iniciamos as obras, fundações concluídas. Primeira laje foi concretada agora já, início do ano. Começamos já o ano com o pé direito. Também temos Praia Brava. A Praia Brava, Márcio, cautela necessário por causa do licenciamento ambiental. Mas estamos, assim, nos finalmentes. Acredito que em 60 dias, obras iniciadas. E teremos novidade com a EP2 aqui em Balneário Camboriú para esse ano, Eduardo? Isso, tem um projeto quentinho saindo do forno para o bairro das Nações, mais precisamente lá pela Rua México, Márcio. Bem bacana, mas posteriormente a gente vem falar aqui que é um projeto bem diferenciado dos que nós já estamos fazendo. Vamos mostrar aí também o momento da obra do Mar da Galiléia e do Vale Serena. Empreendimentos da EP2, lá em Navegantes e também na Praia do Gravatar. Você pode acessar o site ep2empreendimentos.com.br, ligar para o fone 473360160 e conseguir um excelente negócio. EP2. Churrascaria Boi Nobre, fácil acesso, amplo e aconchegante espaço, atendimento diferenciado, ambiente climatizado e um excelente churrasco para você. Aquecedores Bosch de alta tecnologia, aparelhos digitais com 3 anos de garantia, você encontra na KV Instalação e Manutenção. Os aquecedores Bosch são de fabricação japonesa, com alta modulação eletrônica, garantindo economia de água e gás. Aquecedores Bosch proporcionam segurança, conforto e qualidade para a sua família. KV Instalação e Manutenção, empresa especializada nos aquecedores Bosch, com assistência técnica Bosch. Fone 33634723. Água do Vale, piscinas e equipamentos, oferece a você síndico, você empresário, e você que quer mexer aí na sua casa, colocar uma piscina. Orçamento e projeto gratuito e teleentrega gratuita. Isto e muito mais no serviço diferenciado da Água do Vale, piscinas e equipamentos, aqui na Marginal Oeste 1065 e também em Balneário Pissarras. Piscinas e equipamentos e produtos químicos é na Água do Vale! Rao em Baterias. Venda, instalação, recargas e SOS. Atendendo temporariamente no 99915166. Rao em Baterias! Está aqui o modelo novo? Está aqui o modelo novo. Essa aqui é a nova Talent, né? É a versão S com roda 17, para-brisa degradê, vidros verdes. Aliás, esse padrão de cor já não tinha, né? Esse padrão de cor não tinha, essa é uma cor nova também, tanto na VIP quanto na Talent. Esses carros, maravilha, show de bola, campeão de vendas e com os valores de... A partir de R$ 59,900 na versão Talent e temos o 530, que é o nosso carro sedã, a partir de R$ 41,900 e a Foison, que é o nosso utilitário, a partir de R$ 36,900. Um atendimento bacana, um sorriso largo e pagando bem no meu usado. Com certeza, como sempre, né? De diversas formas de pagamento, financiamento, consórcio, carro na troca, estamos pegando até a sogra. 4733667676, venha para a... Limpa para a tela. Proteção e tranquilidade. Sua casa merece, sua família precisa. Procure por Instalo. Redes de proteção. Lâmpadas, kit Xenon, módulos, palhetas, tapetes, DVDs, aparelhos de CD, alto-falantes, sensores de estacionamento e muito mais. Tudo isso na Pexon. Essa é a nova forma estética avançada. Ana? Há 21 anos no mercado, oferecendo o que tem de melhor em tratamentos estéticos, corporais, faciais, osteopatia, pilates, depilação a laser e com diferencial do toque e dos tratamentos manuais, que sempre foi o grande diferencial da estética nova forma. Rua 3100, número 501, esquina com a 3050. Com o fone 4733674390. Nova forma. Especializado em mármores e granitos, com orçamento sem compromisso e excelente preço. Marmoraria Estelar Cascavel. 33674180. Recadinho importante então para todos os papais e mamães aqui da nossa região. Eu estou aqui na Construindo o Saber com a Fátima Pereira, responsável por esse sucesso que é a Construindo o Saber e esse momento especial, né Fátima? Sim, é o início, o início das aulas e as crianças muito felizes, né? Então o que nos dá mais alegria é sentir a alegria e a emoção de cada criança que chega aqui na escola. Então os pais que ainda, por motivo da temporada, que nós sabemos que o trabalho é árduo aqui na temporada, ainda não tiveram o tempo de ir atrás da escola e estamos esperando vocês. Inclusive estamos saindo do carnaval, as pessoas, muitos papais ainda não se organizaram, não é, com esse momento. E aqui então estamos de braços abertos recebendo a meninada de que idade é que idade, Fátima? A partir de um ano até 13, 14 anos, porque nós temos desde o maternal, a educação infantil até o fundamental 2, que são os alunos até o nono ano, o ensino fundamental 2. Então ainda dá tempo de trazer o filho para a escola? Oi, então convidamos os pais que ainda não conseguiram encontrar a escola para os filhos que venham nos conhecer. Primeiro nós precisamos conhecer, ver a estrutura, o ambiente, a energia da escola, o atendimento que é maravilhoso e principalmente a afetividade e o carinho com que são tratados todos os nossos alunos. São as joias aqui da Construindo Saber. Fátima, me fala o endereço e o telefone. Rua 2950-345 fica entre a 3ª Avenida e a Avenida Brasil. 3367-7695 o telefone. Uma excelente escola para o seu filho, está aqui, ó, Construindo Saber. Atenção você, construtor! Use mantas asfálticas VedaCity. Manta asfáltica tradicional, que garante a impermeabilização do seu ambiente. Manta asfáltica com alumínio, que garante a impermeabilização e o isolamento térmico. Manta asfáltica transitável, alta resistência, todos os produtos com 5 anos de garantia. E para você, consumidor final, quebrou a sua telha? Dá uma olhadinha, essa aqui é a fita multiuso VedaCity. Olha que bacana! Então, venha fazer uma visita aqui na rua 2000, número 490. E você não precisa mais andar de guarda-chuva dentro da sua casa. Mantas asfálticas, VedaCity! Um verão mais gostoso está aqui no Guerra 420. E olha, ligue-se nas novidades. Rodrigues? Então, chope artesanal, tá? O melhor da região. Temos a novidade do coquetel molecular e para seu verão, coquetéis frozen. Para refrescar você, nós estamos aqui na 3ª avenida, esquina com a 3250, fone 381-5420. Venha para... Guerra 420. Eleve seu conceito de grandeza. Em Itajaí, conheça o Residencial Valência. Mais de 150 metros quadrados privativos em cada apartamento, com até 4 vagas de garagem. Vendas Max Imóveis 473341-3000. É a Rua 904, é o centro de Balneário Camboriú, é o Algarve, meu amigo Marcelo Bastos. Exatamente, Márcio, exatamente. É o Algarve Residência. Rua 904, esquina com a 1546, entre a 3ª e 4ª avenida. Apartamento de duas suítes mais lavabo e uma suíte mais duas demi-suítes. Área de lazer? Área de lazer completa, salão de festa, sala de jogos, piscina, brinquedotec. Sucesso que foi hereditado na Rua 1500, agora é com o Algarve. Tanto é que estamos com 60% vendidos. E olha só o momento da obra, que é este. Exatamente, estamos com a parte de fundações todas prontas e agora a parte de baldrame 50% concluído. 473366-3993. Aqui na Dimensão você encontra soluções na área predial, condominial e residencial em automação de persianas, iluminação, climatização e também aspiração central, home cinema e todos os sistemas de segurança, como CFTV, controles de acesso, alarme antifurto, vídeo porteiro, interfonia, central telefônica e também antena coletiva. Terceira Avenida, número 880, sala 1. Fone 3360-0151. Dimensão, soluções inteligentes para o seu dia a dia. Vasos importados e diferenciados. Vasos em concreto, fibra, cerâmica e muitos outros. Agro Jardins Garden Center. Stand-ups, caiaques, equipamentos e acessórios náuticos é na Polo Sports. Fone 3366-2912. Acesse polosports.com.br. Sorridente Centro Odontológico, há mais de 10 anos em Balneário Camboriú, com uma equipe especializada em todas as áreas da odontologia, inclusive na implanta odontia, com implantes nacionais e importados, tendo realizado já mais de 7 mil tratamentos. Agende uma consulta pelo fone 3361-9564 ou 9968-6909, rua 200, número 170, esquina com a Terceira Avenida. Seu sorriso mais lindo, com Sorridente Centro Odontológico. Uma unidade exclusiva da ERS aqui no San Marco está à venda com uma condição especial. São 5 pontos de ar-condicionado, piso em porcelanato portinari, rodapé com 20 centímetros, 100% rebaixado em gesso. É um alto padrão, a churrasqueira, carvão, 3 suítes, cozinha, área de serviço, lavabo, uma sala bastante ampla, sacada. Esse empreendimento aqui conta com uma área de lazer completíssima, piscina adulta e infantil, salão de festas, brinquedoteca, tem cinema, tem sauna, tem academia, tem jogos, tem tudo. O apartamento tem 3 vagas privativas de garagem, preço especial, condição de R$ 1.249.000. E você pode fazer uma negociação com até 50 parcelas direto com a construtora e uma pequena entrada. 4799-020255 e o 3366-2788. ERS, trazendo a unidade 1002 exclusiva para você. Conheça os novos sabores da culinária árabe e viva uma experiência gastronômica diferente. Venha para o Sapor Especiale em anexo ao supermercado Angelone de Itajaí. Noite árabe todas as quintas-feiras a partir das 19h. Sapor Especiale, este é o seu momento. Armazém do Colono, promoções semanais e eventos mensais. Venha conhecer quem valoriza sua saúde. Horário de atendimento, segunda a sexta, das 8h30 às 19h. E sábados, das 8h30 às 15h. Durma Bem vende colchões, camas, box, cabeceiras, box baú, travesseiros, estofados, poltronas e acessórios. Durma Bem! Hospital de Olhos de Santa Catarina, onde você encontra tratamento para ceratocone, laser de argônio, YAG laser, lentes de contato, microcirurgias de glaucoma, catarata com implantes intraoculares, estrabismo, vias lacrimais, além de muitos outros exames e procedimentos. Na Avenida do Estado, número 2000, com o fone 3367-0077. No Shopping Mais Banho e Detalhes, estou aqui com o Samuel, responsável por esta loja. Samuel, quanto tempo de mercado aqui em Balneário Camboriú? Nós estamos desde 2008, Márcio. Bacana! E o que encontramos aqui na Banho e Detalhes? Nós trabalhamos com toda a linha de revestimentos, cerâmico, porcelanato, trabalhamos com os metais sanitários, louça sanitária, trabalhamos com banheiras de hidromassagem, banheiras de imersão, as mais variadas linhas do mercado nacional e também produtos importados com qualidade. Mostrei na imagem um lado da loja que já está desmontado. Está havendo um investimento grande aí da parte de vocês, uma metade da loja com uma troca total. É, como a loja já está desde 2008, né, nós fizemos uma renovação na questão dos revestimentos. Então estamos montando novos ambientes, novos produtos e lançamentos que vão acontecer agora no mês de março. Estaremos mostrando em breve as novidades aqui na Banho e Detalhes, que fica na 3ª Avenida, 1750, após a rótula da 3100. Banhoedetalhes.com.br, fone 473368-4493. CLN Empreendimentos Imobiliários, sempre construindo com alto padrão. Rua 3050, número 90, sala 4, no centro de Balneário Camboriú. Acesse clnconstrutora.com.br. Prazer de viver bem. Qualix Lave Lavanderia, o cuidado que suas roupas merecem. Especializar em tapetes, roupas do dia a dia e sociais, coleta, lava e entrega. Lava seco e úmido. Fone 33617918. Acesse qualixlave.com. Em Itajaí, a Prime Brasil lançou a linha Fit. São empreendimentos que unem o menor custo aos melhores e maiores benefícios. Inclusive usando o programa Minha Casa Minha Vida. Diferencial da linha Fit é oferecer conforto e lazer, sem pesar no orçamento dos clientes. Elevadores, sacada com churrasqueira, área de lazer com piscina, são alguns dos benefícios. Aqui, Vila dos Corais. Também em Itajaí, o Világio Primavera e o Fit São João. Tudo vendido, sucesso de vendas e em breve, novidades. É isto, está chegando o Fit Carvalho. Conheça a Prime Brasil, linha Fit. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Afari Imóveis, abrindo portas e fechando bons negócios. Avenida Brasil, 333 Sala 2, esquina com a rua 1801, centro de Balneário Camboriú. Seu verão com muito mais sabor é na Churrascaria Venturim. Diariamente um variado buffet de comida caseira e saladas, livre ou por quilo. Prove as mais deliciosas carnes assadas. Costela, maminha, lombinho, aves, entre outras. Ou se preferir, ligue 3367 2315 e encomende para a viagem. Almoço ou jantar livre ou por quilo é na Churrascaria Venturim. Novidade no Shop Mais, agora, que rosa. A parceria do nosso amigo Anselmo. Anselmo, que rosa é um nome que representa Balneário Camboriú. É um nome forte. Há quantos anos existe a que rosa? Há 25 anos que eu estou aqui, mas eu já trabalho com flores há 42 anos. É uma carreira com as flores. E o que a gente encontra para quem ainda não é cliente da que rosa? O que a gente encontra aqui na que rosa, Anselmo? Olha, o que que encontra? Acho que em relação à floricultura, a gente tem um pouco de tudo. Porque para não ficar só nos produtos nacionais ou trazer novidades, a gente está importando na China já vários containers. Então, o pessoal tem que vir aqui e olhar os nossos produtos. Temos preços bons, com certeza. Eu também acompanho a minha concorrência. E nós temos, como é que eu vou dizer, muita coisa realmente diferenciada. Porque quando você vai levar os vasos para dentro do apartamento, muitos são pesadíssimos. E hoje em dia na Europa já não se usa mais isso, se usa vasos leves. E esses nós temos e estamos trazendo. Coisa muito bonita. Pode vir com certeza que tem um produto para todos os gostos. E também, para a pessoa que não tiver tempo de vir até a loja, vocês têm, na verdade, um site com uma loja virtual lá. Com certeza temos. É só entrar no nosso site e é... Que rosa.com.br E a pessoa faz a compra, recebe e, para todas as ocasiões, as rosas mais lindas que a gente vê na cidade passam pela Que Rosa, né? Olha só, obrigado. Mas eu tenho, como é que eu vou dizer, eu tenho chave das melhores cooperativas de São Paulo. onde passam os melhores produtos. Na verdade, isso a gente estava conversando, você vai lá escolher a dedo, então, as rosas. É você mesmo que vai? Vou, eu mesmo que vou. Vou para o Seasa, depois para a Ulambra. E isso já faço há, acho que, uns 35, 40 anos, que eu compro na Ulambra diretamente também. Então é uma compra feita direta com o fornecedor, com flores escolhidas a dedo. E o detalhe, refrigeradas, de lá até aqui. É. A nossa flor tem o, como é que eu vou dizer, o tratamento pós-colheita deles lá, e depois ela vem refrigerada até aqui, nós temos refrigeradores grandes aqui, e depois ela vai com ar-condicionado até na casa do cliente. Muito bacana, temos a parceria do Anselmo e da Quirosa no Shop Mais. E o telefone da loja, 4733670012, e o site para sua compra virtual, quirosacomk, quirosacom.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí